Há mais de 30 anos, os moradores do João Emílio Falcão, na zona sul de Teresina, são atendidos pela linha de ônibus do IAPC. O sistema, embora deficitário, consegue prestar um serviço razoável. Ó, quer comparar você sair daqui da parada final, pegar o ônibus vazio, pegar o ônibus quando já vem da colar, gente. Vai ficar cada vez pior, cada vez pior, porque se já tá assim, como tá, a gente fica esperando 40 minutos. O comunicado é do consórcio operacional SITT. O ônibus da linha que faz o IAPC não vai mais circular por dentro do conjunto João Emílio Falcão. Esta senhora, ela é comerciante e moradora aqui da área. O que a senhora acha dessa mudança? Simplesmente ridícula a palavra certa é essa. Porque aqui tem universitários, tem funcionários que saem de 6 horas da manhã daqui, que pegam o primeiro ônibus. Como é que esse pessoal vai se deslocar daqui lá pra avenida pra esperar a redenção ou outro ônibus? Ou então esperar um ônibus que diz que vem do... Tá credo, né? O Orival Parente, vem pela Ponte Nova... Quando chegar aqui, ela vem lotado. Vai chegar todo mundo atrasado dos seus serviços. Quem vem das universidades de noite, como é que vai vir? O Orival Parente, vem da Ponte Nova...